Fala aí galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo de Black Ops 1, pessoal. Estamos aqui no PC pra fazer mais um TDM e hoje é uma partida diferente, pessoal. Não que a partida em si seja diferente, é um TDM comum que a gente vai fazer com a Python. Que é o revólver, né? Eu lembro que tinha um pessoal que tinha me pedido pra me jogar só com o revólver, né? Só com a Magnum. E vamos lá, vamos ver se a gente se dá bem, né, cara? Essa aqui é uma arma muito boa, ainda mais com o fast reload que ela tem. Só que a gente tem que ficar numa distância... De curta a média distância, né? Pra matar os inimigos. Viu, hein? Uh! É isso aí! Tem gente aqui, velho. Olá, olá, você viu? Morreu. Vamos sair daqui, velho, porque aqui não é uma boa área, né? A linha de tiro ali é muito longe. E a gente tem que ficar perto dos arrombados, né? Vamos pra dentro, vamos pra dentro. Uh! Ui! Tem gente ali, hein? Não! Ah! Eu tava deitado, velho. Sacanagem, né? Eu tô aqui com a... Mark, né? É só pra ficar com a classe mais rápida, porque... Eu acho que não tem como tirar... Ah, não! Morri! Estou aqui não, hein, velho. Porque eu acho que não tem como tirar a primária aqui no Black Ops 1, né? No 2 tem. Ah, mas aqui no 1 acho que não tem não, né? Então por isso que eu deixei aqui a Mark pra ficar mais rápido mesmo, né? Já que é uma Sub, uma Shinigan. Vamos lá aqui. Tinha gente aqui, velho. Minha... Nossa! Ah, essa foi lag, hein? Uh! Pelo menos ganhei assist, hein? Vamos tentar colocar alguma coisa aqui, ó. Já que tá bastante movimentada a sua área. Foi! Minha, nossa! Vamos entrar aqui? Passou. Aqui não tem nada. Beleza. Opa, tem aqui, hein? Ui! Não, não, nas costas, tá não, maluco. Uh! Que isso? Vamos tentar dar a volta aqui pelo canto mesmo? Eu acho que é a melhor opção, né? A gente tá com... Um maratão, se não se eu não me engano. Então a gente pode ficar correndo pelo mapa de boa, né? Toma aí. Não, aqui não vai ser bom, não. Tá muito dividida a sala, né, velho? O mapa tá... Metade de um time pra um lado, metade pro outro. Entrou alguém aqui, hein? Minha! Nossa! O cara tá aqui, velho. É meu! Nossa, tinha... Tinha três em cima do maluco, velho. Mentira! Assiste! Ah, não! Uh! Eu cheguei a colocar a mira na cabeça do bicho, velho. Sacanagem. Aqui, chega lá. Não gruda. Não chega. Esse não é um mapa muito adequado pra fazer isso, né, cara? Boa! Não! Isso! Quase levei mais um. Vamos lá, vamos tentar ficar positivo. Corre, 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 feito um doido. Tem lá, hein. Tem ali, hein. Morreu. Vou ficar aqui. Boa! Eu, hein, velho. Nossa! Esse aqui era o... Ó, o cara vai tá lá, hein. Não! Assiste, não, velho. Corre, feito um doido. Aqui. Aí! Minha nossa, eu tô frenético, hein, velho. Quando eu vou pra ficar positivo, eu não vai, velho. Mentira! Aí! Vamos lá. Eu dei uma aumentada na sensibilidade do mouse aqui, velho. Tô. Tô que tô aqui, hein. Vamos dar uma guardada. Tá com jeito que vai aparecer alguém aqui, hein. Não, não vai não. Não gruda! Droga! Merda, não era pra grudar. Boa! Não! Não! Quase levei a última, hein, velho. Tá lá com o cara na mira. Acabou a bala. Macleymor fez o trabalho, né? Bom, galera, mas foi isso aí. Espero que tenham gostado, né? Quem sabe eu trago outra partida aí jogando só com a Python pra vocês, né? Se você gostou do vídeo, marca o vídeo como gostei e adianta os seus favoritos, pessoal. E lembrando que se você é novo no canal, inscreva-se pra receber os próximos, beleza? Então é isso aí. Valeu, até a próxima. Falou!